Eu estou tentando contribuir hoje no curso trazendo algumas novidades da ciência, algumas inovações tecnológicas para que esses jovens agora, que serão os novos líderes brevemente, que já são muitos deles novos líderes, para que eles possam se apropriar bastante desse conhecimento, que é um conhecimento muito específico, e para que eles estejam preparados em algumas discussões, que são discussões geralmente pesadas, em fóruns pesados. Se você não tiver esse conhecimento científico e das novidades que acontecem hoje no campo do HIV e AIDS, você não consegue acompanhar, e aí você não consegue atuar de uma maneira adequada. Depois de tantos anos de epidemia, nós temos inúmeras novidades, nós temos um novo panorama de resposta no mundo, muito ditado pelas novas tecnologias, pelas inovações científicas, e estar antenado com todas essas novidades, é fundamental para que esses novos líderes possam atuar de uma maneira bem eficiente no sistema de saúde. O mundo todo hoje, ele está trabalhando em alterar, em mudar aquela forma clássica que a gente teve de responder à epidemia de HIV e AIDS. Nós precisamos refrigerar essa resposta, nós precisamos trazer elementos novos para essa resposta. E um dos pontos principais para que a gente consiga trazer esses elementos novos são as inovações da ciência. É todas essas novas evidências científicas que a gente tem acompanhado nos últimos anos. Então, essa turma nova, esses jovens, eles são esses protagonistas que vão desenhar uma nova resposta. Então, estar antenado com tudo, estar ligado nessas novidades, é uma, com certeza, uma ferramenta muito importante, fundamental, para que eles consigam dar essa cara nova para a resposta que a gente precisa.